Oi pessoal, tudo bem? Olha o Leo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu trouxe pra vocês os recebidos da semana ou seja, coisas que eu comprei e que chegou nessa semana agora pra mim e a primeira compra que chegou pra mim eu fiquei surpreendido que foi as compras, os perfumes, as colônias do site Fioruti eu fiquei assim, alegre com o resultado da forma que eles embalam da forma que eles tratam os produtos ao cliente e os produtos que eu comprei foram dois desse Garden Essence esse aqui ó, esse é o Garden Essence é um Del Colônia da Fioruti, muito gostoso mesmo esse é o Garden Essence, na verdade tem duas Del Colônias tem o Emotion e tem o outro que é o Glamour esse aqui é o Emotion, que é o verde eu usei ele hoje na academia, eu gostei bastante ele tem uma projeção muito boa, fixação excelente eu fiquei surpreendido por apenas R$17,90 que eu paguei nas lojas da Renner você encontra também esses perfumes, essas Del Colônias eu não sei se também tem outras lojas também que vendem eles, eu acredito que sim mas eu comprei online viu gente, se você comprar acima de R$100 o frete sai grátis, sai livre pra você então, eu comprei dois desses Garden Essence Emotion eu comprei dois Garden Essence Glamour que é esse aqui, vem nessa caixinha, achei super bonita essa caixinha achei bem vitagem vou abrir aqui embaixo pra vocês ó, vou mostrar pra vocês como que vem lá dentro tem uma proteção pro perfume aqui dentro ah, se vocês quiserem que eu fale especificadamente de cada Del Colônia desse depois qual perfume importado, por exemplo ou até perfume nacional, que é mais caro, similar a eles comentem embaixo que eu faço pra vocês esse aqui é o Garden Essence Glamour diferente do outro que é verde esse aqui já é uma cor rosê ele é mais rosadinho dizem que ele lembra o Pink Sugar Sensual da Acolina eu achei parecido, mas só que esse aqui é um pouco mais leve mas também com preço, né gente não tem nem como questionar sobre a similaridade dos dois eu comprei esse também aqui, esse Fiorut Dona esse aqui eu comprei só um ele é bem similar ao Gabriela Sabatini e é de verdade mesmo eu fiquei besta eu mostrei pro meu parceiro, até mesmo pra minha mãe que é super fã desse perfume no braço dela ela falou, esse perfume é o Gabriela Sabatini e na verdade é o Fiorut Dona vou dar esse aqui de presente pra ela eu comprei pra mim esse Fiorut Duomo eu não conheci esse perfume e ele, já que é o parceirinho desse Dona eu comprei esse aqui gente, fiquem pasmos como eu fiquei pasmo fiquei besta esse perfume é muito similar ao Night Fly da linha Jupe aqui o vidrinho dele, olha só o Dona é ele, só que com a tampa rosa, escrito em rosa esse aqui é o On é incrível como ele é similar ao Night Fly da Jupe se você não conhece, eu fiz a resenha vou deixar aqui pra vocês nas informações e já se você conhece, pode comprar esse perfume aqui que você vai ver que ele é bem similar ao Night Fly mesmo da linha Jupe, como eu tinha dito antes além desses produtos, eu comprei também dois odorantes de colônia para todo o corpo é o Fiorut Splash, eu comprei de lavanda que é esse vidrinho aqui com líquido roxo e o outro que é o Alphazema Green Alphazema Verde o que eu faço? eu passo no corpo? não, eu gosto de colocar no borrifador para passar na minha coxina no meu lençol até mesmo dentro de aromatizadores sabe aqueles... é porque eu não estou com um aqui no meu quarto eu distribuí pela casa e você coloca os pauzinhos pois é, quando acaba o líquido eu coloco ali dentro e o cheiro fica exalando na minha casa que é muito gostoso e o preço dele é muito bom 500ml por apenas 20 reais lá no site da Fiorut além desses produtos que eu comprei veio surpresas para mim surpresas da marca Fiorut mandaram dois presentes um dele é esse da Tantio Corporal que se chama Floral Flowers Kisses beijos de flores e eu fiquei besta de como é cheiroso esse creme e além dele eu ganhei aqui ó quatro amostras de outras fragrâncias da marca deixa eu ver pra vocês verem veio esse aqui Provence esse pequenininho aqui todos esses que eu vou mostrar pra vocês tem deles grandes esse aqui é bom pra você usar dentro da sua bolsa dentro da sua mochila pra quando você for... tiver precisando de perfume usar tem esse aqui Nute Rosé esse Nute Rosé eles se inspiraram no 212 Vip Rosé da Carolina Herrera esse Provence, gente eles se inspiraram no Miss Gabriela Sabatini o outro é esse aqui Pegasus todos eles tem 10ml esse aqui eu não sei qual é o perfume similar a ele e o outro é meio assim meio saindo embalagem mas vai dar pra vocês verem mais ou menos que é o Gold Lions que é muito, mas muito similar ao Amylia mesmo então você é um homem que tá assistindo esse vídeo até mesmo mulher que gosta do Amylia como minha mãe e minha tia pode comprar o Gold Lions que você vai fazer sucesso da mesma forma que usa o UAMILIA esses foram os presentes que eu recebi da marca Fioruti eu recomendo pra todo mundo de verdade mesmo porque eu fiquei super feliz como eu disse pra vocês com a embalagem com a forma que eles tratam o cliente com a rapidez que chegou na minha casa e ainda me mandou brinde essa foi a primeira compra que eu fiz que chegou nessa semana a outra compra que eu fiz foi nas lojas Renner Online por que que eu comprei na loja Renner Online sendo que eu tenho uma Renner aqui perto da minha casa porque lá tem estampas, coleções que aqui na minha cidade não tem e o preço tava super legal e estava com frete grátis uma camiseta muito bonita se inspirando anos 90 cinza eu amo cor cinza eu tive que comprar por apenas R$29,90 com frete grátis falei vou comprar veio assim ó dentro dessa embalagem aqui nesse saco que a maioria das lojas de roupas mandam para nós que por dentro é preta e a camiseta veio dentro desse saco aqui da Renner e olha só que bonita ela vem toda inspirada nos anos 90 aqui esses tênis de cano alto todo colorido e eu gostei bastante eu falei não vou poder deixar e vou ter que comprar vem gente essas foram as compras que eu fiz e que chegou nessa semana eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desses produtos que eu comprei e se você quiser que eu faça resenha de algum dessas da Colônia até mesmo do creme de tudo que você viu aqui é só comentar aqui embaixo que eu faço para vocês um abraço até uma próxima não esqueça de curtir aí tá? tchau tchau tchau